Os jovens que participaram dos cursos de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural vão ter uma grande oportunidade, participar de um intercâmbio no Canadá. Eu estou aqui então com a Clarice, a Mara e a Elis que vão falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Elis, como é que começou a ideia desse projeto e quando que começaram essas tratativas desse projeto? Então, Ellen, as tratativas para esse intercâmbio começaram ainda no ano de 2022. Então, temos um longo caminho até 2024 agora e nós fomos chamados pela empresa PH Advisory Group, pelo CEO, que é o Paulo Herman, e ele tinha uma vontade, um sonho de realizar algum trabalho com jovens rurais, uma vez que ele também é um jovem do meio rural. A partir disso, eu ouço a proposta dele e trago essa proposta para o nosso diretor técnico da época e o diretor aceitou a proposta, achou a proposta muito interessante e a partir disso estamos trabalhando então nesse programa que eu acho que vai ser uma grande oportunidade para os jovens aqui do Rio Grande do Sul de conhecer uma cultura diferente, um país diferente e utilizar isso depois aqui nas suas propriedades. Quais são as entidades envolvidas nesse projeto? Então, as entidades envolvidas é a PH Advisory Group, o Consulado do Canadá aqui no Rio Grande do Sul, a Canadá Intercâmbio e a Emateria Reassas Car. Elis, qual é o propósito dessa viagem e por que foi escolhido o Canadá? A escolha do Canadá se deu a partir do captador de recursos, então, que é a PH Advisory Group, né? E ela, então, sugeriu para a Emateria na época o Canadá. Por quê? Porque o Canadá, ele tem uma economia diversificada, eles investem bastante em pesquisa, inovação, o que pode trazer um arranjo produtivo diferenciado para esses jovens que estão, então, agora saindo desse curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural para ajudar na formação. Então, a gente pensou nesse país como um propulsor dessa juventude. Clarice, então, os jovens que participaram desses cursos, né, vão ter essa oportunidade de se candidatarem, né, para esse intercâmbio. Quais são os pré-requisitos para que eles participem? Quem poderá participar são os jovens que participaram do curso nas regiões de Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre. E quais são os pré-requisitos, então, ter entre 19 e 25 anos, ter concluído o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural num desses regionais, contar com o apoio da família, que isso é muito importante, não adianta nós queremos levar os jovens, os jovens querem ir e se não tiverem o apoio da família, ter obtido uma boa avaliação no seu projeto produtivo, estar plenamente inserido na gestão de gestão da unidade produtiva, ou seja, estar trabalhando na unidade produtiva e ter preenchido os requisitos que são importantes no inglês, porque eles também terão que cursar um curso de inglês antes de irem para o Canadá. Clarice, então, serão 15 vagas, né, e como é que os jovens podem se inscrever para esse intercâmbio? O edital estará no site da Emater, onde terá um formulário que os jovens se inscreverão e os escritórios municipais receberão esse formulário. Os jovens podem procurar os escritórios da Emater de onde eles são originários para fazer essa inscrição, que terão o apoio de todos os colegas. Então, os jovens que se inscreverem vão passar por uma seleção para esse intercâmbio, eles vão passar por uma prova e através também do projeto produtivo que cada um realizar, de acordo com o curso ali e o que cada um realizou, né? Sim, um dos fatores que a gente vai analisar é que esses jovens tenham participado em mais 80% do curso de empreendedorismo, que o projeto produtivo dele tenha sido realmente colocado em prática na sua propriedade e também eles vão passar por aulas de inglês, onde eles terão que fazer provas. Se eles alcançarem a média que está estabelecida, eles poderão passar para o segundo momento de seleção. Nós vamos fazer a seleção e está certo que eles irão. Não, eles serão entrevistados, farão as provas e depois, então, é que nós saberemos quem serão os escolhidos. Em relação aos custos do intercâmbio, como vai ser essa questão? Como a ASCAR é uma entidade beneficente de assistência social, ela não tem como angariar recursos ou aportar recursos para esse trabalho. Mas a PH Advisory Group será responsável pela captação dos recursos, assim como outras pessoas que tiverem interesse em colaborar com esse projeto. De que forma os jovens podem se inscrever? Bom, o edital que vai ser disponibilizado para os jovens estará no site da EMATER. Lá teremos um formulário de inscrição. Após terem em mãos esse formulário, irão até os escritórios municipais, de onde eles são oriundos, e farão uma conversa com os extensionistas para se inscreverem nesse programa. E como vão ser as inscrições? As inscrições acontecerão do dia 15 de julho ao dia 31 de julho nos escritórios municipais da EMATER. E a gente está aqui também com a Mara, que foi até o Canadá e teve um pouco dessa experiência, né, Mara, conhecendo aí o que os jovens vão visitar e essa experiência que eles vão ter nesse intercâmbio. O objetivo nosso, do grupo que está fazendo esse intercâmbio, era que pudéssemos conhecer para onde esses jovens vão. Porque essa relação que a EMATER tem de confiança, de vínculo com as famílias, ela nos coloca nessa responsabilidade de saber para onde esses garotos aí de 19 a 25 anos estão indo. Então, esse era o nosso objetivo, conhecer, saber que tipo de pessoas eles iam encontrar. O Canadá é um país amigável, que recebeu super bem, nós visitamos as propriedades, são jovens, meninos e meninas. Então, o nosso objetivo era esse, ver que tipo de cultura eles têm e como eles vão receber esses nossos jovens, como é que eles vão se sentir lá. E a gente pôde trazer essa segurança de que vai ser uma grande experiência para essa gurizada. Quem é que te acompanhou nessa viagem, Mara? Eu fui com o pessoal da Canadá Intercâmbio, com a Rosa, com a Marina, que é a diretora da Selk College e mais o presidente e o vice-presidente. E também o Paulo Herman, que é a pessoa que propôs para a EMATER fazer esse intercâmbio e proporcionar isso para os nossos jovens. E o que te chamou mais atenção nessa viagem, em relação à vida no campo, em relação ao trabalho no campo? Me surpreendeu demais, Ellen, a forma como eles encaram a agricultura. Eles pensam na produção também como turismo. Não é vender pelo vender o produto. Então, quando o produtor vai, quando a pessoa vai lá para comprar o produto, antes de pegar o mel, o própolis, o que ela foi lá comprar, ela tem uma experiência com a produção do mel, com a apicultura. Ela conhece como é que é uma caixa de abelha, como é que é produzido. E isso encanta as pessoas que vão lá. E isso é uma propaganda boca a boca que se faz dentro daquelas propriedades. Eu tive a oportunidade também de visitar uma propriedade de piscicultura, onde, além de vender o peixe, eles proporcionam às famílias um dia pescando, assando o peixe, conhecendo como é alimentado esse peixe. Então, isso transforma aquela propriedade num lugar, além de visita, de comércio. E no gado leiteiro, que é a área que eu sempre trabalhei a minha vida inteira, eu conheci eco farms, que eles chamam, onde as famílias, os filhos têm a oportunidade de ir, assistir um vídeo, ver as vacas sendo alimentadas, sendo ordenhadas. E essa experiência eu acho importante trazer para cá, porque o nosso estado, ele é lindo. Os nossos jovens precisam ter oportunidades diferentes do que aquela de só trabalhar na lavoura, é só trabalhar na agricultura. E o turismo, ele agrega muita renda, muita renda sem resíduo, de uma forma sustentável. E eles vão trazer isso e eu tenho certeza que o nosso interior, esses jovens que vêm para cá, eles não vêm só como agricultores mais preparados. Eles vêm como cidadãos, eles vêm como líderes, eles vêm como futuras pessoas que podem influir aí no nosso estado. Uma grande oportunidade para esses jovens, né, em relação a todo aprendizado que eles vão ter fora daqui, né, do Rio Grande do Sul, fora da vida deles tendo essa experiência no Canadá. É, não é um intercâmbio só para aprender inglês ou para terminar o ensino médio, como é o que a Canadá Intercâmbio e a Selk College fazem. E esse tem essa área rural que ela é inédita. Não existia esse trabalho antes da EMATER ser envolvida. Então, é uma experiência que, com certeza, a mesma coisa que o Paulo Herman diz, eu digo também. Quisera eu, quando eu tinha meus 19 anos lá no interior de São Lourenço do Sul, no Coqueiro, ter aparecido essa oportunidade. O que isso teria feito na minha vida? Esses jovens têm que abraçar essa oportunidade, assim, de todas as formas possíveis. E isso que a Clarice e a Elis falam, esse comprometimento que tem da família, porque se a família não estiver junto, não sai esse intercâmbio. A família tem que entender isso como importante. Então, é uma grande oportunidade. Isso aí. Então, para a gente encerrar, Mara, uma mensagem, né, a esses jovens e a essas famílias que vão concorrer a esse intercâmbio. O que que tu diz para eles? Eu quero dizer para todas essas famílias e a esses jovens a importância da Ascara e Materna na vida do povo gaúcho. Nós trabalhamos com 204 mil famílias e somos a única instituição que trabalha com assistência técnica social, extensão rural social no meio rural. Então, a nossa preocupação com vocês não é só na produção, mas é no desenvolvimento social em alcançar bem-estar, alcançar saúde, alcançar vida, alcançar novas perspectivas. Então, procure a EMATER, se aproximem da EMATER, façam esses cursos de empreendedorismo que tanto precisamos de empreendedores e jovens, empreendedores que possam mudar a nossa realidade. Então, a mensagem é essa, não deixa passar essa oportunidade. Quero dizer aqui um ditado que meu pai dizia sempre, se um cavalo encilhado cruzar na tua frente, monta, porque ele pode não passar de novo.